Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Enquanto se sacode, mexe a cabeça, rode à vontade E nunca se esqueça de dizer boa tarde, boa tarde! Olá, Crash 4! É com essa animação toda que a Tia Priscila quer começar a nossa semana Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês devem estar se perguntando por que a Tia Priscila está com essa coroa? Será que eu virei uma rainha? Não! É porque hoje é dia de contação de história E a Tia Priscila veio para contar uma história de um rei Vocês querem saber o que acontece com esse rei? Então, vem com a Tia Priscila porque a história vai começar Agora vamos sentar Bem quietinhos ficar Vamos prestar atenção Dar asas à imaginação Porque agora é hora da história Agora é hora da história Hora, hora da história Já vai começar A roupa nova do rei Era uma vez Um rei muito vaidoso Dois forasteiros quiseram se aproveitar disso E disseram às pessoas do reino Que eram mestres em tecer um tecido especial Invisível para todos os tolos Incompetentes O rei logo mandou chamar os dois sujeitos Animado com a ideia de ter roupas Que além de belas Também iriam desmascarar Aqueles que não mereciam cargos de confiança na corte Os dois viajantes receberam uma quantia boa em dinheiro Também pediram uma sala Um tear Fios de seda e ouro para começar Atercer uma roupa nova para o rei O rei estava curioso E resolveu enviar o primeiro ministro Para inspecionar a obra dos tecelões Assim também aproveitaria para descobrir Se o ministro era sábio e fiel O ministro chegou em frente ao tear E não viu nada Quando os tecelões lhe perguntaram Se o padrão do tecido era do seu agrado E se as cores se harmonizavam Ele respondeu que sim O ministro contou ao rei Sobre o progresso da confecção E o bom gosto dos dois profissionais Na cidade só se falava sobre a nova roupa Que possuía poderes mágicos Para desmascarar ministros E secretários tolos e incompetentes Depois de cinco ou seis dias O rei ansioso Resolveu visitar os tecelões Acompanhado pelo primeiro ministro E pelo seu conselheiro O rei não viu nada Além de um tear vazio Isso queria dizer Que ele não era digno De ocupar o seu cargo Pensou Então elogiou muito O trabalho dos tecelões Nenhum membro da corte Confessaria que não via nada Afinal Ninguém queria ser considerado Indigno do cargo que ocupava Enquanto isso Os espertos tecelões Sorriam satisfeitos Três dias depois Os tecelões se apresentaram na corte Levando a roupa Para que o rei pudesse desfilar Na parada militar Que aconteceria Naquele mesmo dia O rei Foi para a frente do espelho E retirou as suas roupas Os tecelões Fingiram entregar a ele Primeiro a túnica Depois a calça E por último Ajudaram a colocar a sua capa Que tinha uma longa cauda Em volta dele Os cortesães Se desmanchavam em elogios A nova roupa Lá fora Quatro soldados Em trajes de gala Seguravam uma tenda Aguardando o rei Para o desfile O desfile começou E ninguém conseguia ver A roupa do rei Mas é claro Que ninguém confessava isso Pois corria o risco De se passar por tolo E incompetente De repente Um garoto apontou Para o rei e gritou O rei está nu! Um dos populares Disse que aquela Era a voz da inocência Pois criança não mente Diz o que vê E logo todos começaram a rir O rei está nu! O rei ouviu tudo E cada vez mais se convenceu De que foi enganado Os charlatões fugiram com o ouro E nunca mais foram vistos O rei aprendeu Que a vaidade excessiva Poderia ser muito perigosa Para ele E todo o seu reino Fim E aí turminha Vocês gostaram da história? Porque eu quero saber Quem é que prestou atenção aí? Vocês se lembram Qual era o nome da nossa história? Quem é que se lembra aí? O nome da nossa história era A roupa nova do rei Vocês sabem me dizer Qual é a letrinha que começa A palavra rei? Rei começa com a letrinha R R de rei R de rato R de roupa R de rua R de ralpe Todas essas palavras Começam com a letrinha R Agora vamos observar Qual é a última letrinha Da palavra rei Rei termina com a letrinha Quem é que sabe? Termina com a letrinha I I de igreja I de índio I de ilha I de Isabel Vocês saberiam me dizer Qual é a letrinha Que está no meio Da palavra rei? Ela começa com a letra R Termina com a letra I Mas qual é a letrinha Que está no meio? Vou dar uma dica É uma vogal Que nós já conhecemos Vocês já sabem? É a vogal E E de escola E de estrela E de elefante E de escada Agora vamos escrever a letra E no ar Usando o nosso dedinho Escrever a letra E Eu já estava indo embora Quando me lembrei Que eu tenho um desafio Para vocês É O desafio do trava-língua Será que a Crest 4 É capaz de falar o trava-língua O rato roeu a roupa do rei de Roma? Iiii Tia Priscila Que difícil O rato roeu a roupa do rei de Roma Será que você consegue falar esse trava-língua? Então ó Se você conseguir Falar o trava-língua O rato roeu a roupa do rei de Roma Compartilhe lá conosco Eu vou até correr para aguardar por vocês Beijo!